Olá! Uhuuu! É nice! ...comemorando aqui o dia dos domingos. Meu nome é a Sila, que é enfermeira, e aqui tem as meninas, a Ana, a Anne e a Céria. Vamos lá, a Céria, a Ana e a Anne, irmão de Maraguá, e a Kelly Maricamaru. Então, feliz dia dos domingos e bom dia! Olha, nós já dormos.